Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Conarroteiro da Vida. Primeira coisa, esse vídeo aqui eu quase não gravei. Hoje eu peguei pra arrumar as mangas, estante, casa, velho, eu não parei desde as 10 da manhã, 9 da manhã, tô quase 7 da noite. Sou meio perfeccionista, sabe? Quando eu começo a fazer uma coisa, tem dificuldade em parar, eu tô bem cansado. Eu fiz isso ontem também. E aí eu não fiz nem a leitura do Watchmen hoje, porque eu tava no meio da coisa, eu falei, cara, eu não vou parar no meio. E não parei. Mas agora que eu terminei de fazer, pelo menos a parte de hoje, né, ainda tem mais coisa pra fazer. Mas, vou fazer aos poucos, né? Fazer um videozinho aqui, porque se eu não fizer esse vídeo aqui, vai enrolar também, que eu não faço vídeo faz tempo. Que é uma F. Star Wars, The Clone Wars, The Animation, episódio 8. É 8? É 8. E vou gravar a tela pra vocês, pra vocês verem que frase é. É uma frase muito difícil e ao mesmo tempo muito triste. A frase é a seguinte, ó. Without darkness, there cannot be light. Sem escuridão, não podes estirar luz. Tá, é uma frase muito difícil. Por que ela é muito difícil? Porque ela é... Ela é afirmativa, obviamente, né? E ela é uma das coisas mais terríveis que acontecem na cultura humana. Essa frase aqui, ela dá pra... dá palco, né, pra muita coisa. O tradutor... Trans... Tradutor... Trans... Translator? É o tradutor mesmo de Legender, Legender. O Legender da série traduziu que sim, em escuridão não pode haver luz, porque é assim mesmo que eu traduzo. Não tem como negar, essa tradução é muito fácil, tá? Ela é muito simples e ela é muito literal, né? Mas saindo da tradução, indo pras palavras. Essa frase em si, o contexto dela é muito triste. Porque você pode pensar assim, ó, de vários âmbitos. Sem violência não pode haver paz. Sem racismo não pode haver justiça. Entre outras coisas, né? Não pode haver... Racismo é meio complicado, né? Mas sem preconceito não pode haver luta. E quando não tem preconceito, talvez não tenha necessidade de luta. Mas será que a sociedade sem preconceito e sem necessidade de luta é justa? Ou ela é oprimida ao ponto de não ser justa? Ou ela é alienada, né? Por que eu tô dizendo isso? É uma coisa meio idiota que eu falei agora, mas é contraste, né? Quando você pensa na Star Wars em si, ou no caso aqui, trevas, né? Sem escuridão, trevas, não pode haver luz. É um paradigma de dualidade muito maniqueísta, muito típico do religião, tá? Se não existe o diabo, Deus não faz sentido. Se não existe o errado, o certo não faz sentido. Se não existe o direito, a esquerda não faz sentido. Ou algo do gênero, né? Se não existe uma polaridade, uma competição. Que antes da direita e esquerda, que é uma coisa da Revolução Francesa, tinha campos diferentes. Tipo, ah, eu quero... Eu sou mais progressista, ou sou mais, sei lá, conservador. Não ainda esquerda e direita. Ou eu gosto de guerra, eu gosto de comércio. E aí tem interesses diversos. O interesse polariza. Isso vira ímpar, par, direita, esquerda, branco e preto. Ou escuridão e luz, né? Contraste. É ignorância, errado, esclarecimento é certo. A gentileza é certa, a grosseria é errado. Essas dualidades, né? Homem e mulher, ou filho mais velho, filho mais novo. Vizinho e parente, né? Tem contraste nas coisas. E esses contrastes... Eles são contrastes bem interessantes pelo seguinte fato. Não tem como dizer uma coisa sem o contraste. Se você fala, eu sei ler, o oposto de não saber ler é, eu não sei ler. Mas quando você descobre uma coisa nova, essa descoberta, ela dá um contraste com a ausência dela. A ausência da sua natureza inicial. Então, é muito triste por quê? Porque leva a um campo de competição e um campo de desunião, um campo de disputa. Disputa no sentido mais triste do negócio. Por exemplo, se você quiser passar no vestibular, você tem que ser o melhor na nota do FUVEST. Ou o melhor no ENEM. Ou o melhor em sei lá o quê. Mas se você é o melhor e é uma competição, então não é todo mundo que entra. Então tem alguém que não entra. Se alguém entra, alguém não entra. Não é assim, é a porta aberta. Eu tenho ideia de quanto é poeira eu tomei na cara hoje. Tá com o RENIT, nem saber que tem RENIT. Enfim, até RENIT acho que tem, não sei. Enfim, uma coisa importante, por exemplo. Escola é pra todo mundo. Escola é universal. Mas tem nota. Se você não foi bem na escola, se reprova. Nota de vermelho e nota é azul. Bom aluno e mau aluno. Adequado conhecimento e não adequado conhecimento. Você não pode fazer conta errada. Você não pode escrever errado. Você não pode dizer o estado do Brasil errado. A capital errada. O nome das coisas erradas. As cores erradas. Isso não é permitido. Por que você não é permitido? É a mesma lógica da frase. Se existe escuridão, existe luz. Se existe mal, existe bem. Se existe alguém que é certo, existe alguém errado. O justo, o injusto. E é a mesma coisa em sempre. E não tem como pensar cognitivamente, qualitativamente na nossa experiência social humana. Histórico humana. Sem isso. Porque a qualidade, que é o nosso delírio subjetivo de dar sentido e ordem para as coisas, peso e destino, ou mesmo no caso aqui, grau de hierarquia, sempre vai agradar em ângulos de disputa. Por que é disputa? Porque é disputa, cara. Não tem como não ser. Não tem uma anonimidade que perdure eternamente. Tipo, ah, eu consegui ter uma anonimidade de que desenvolvemos uma tecnologia de arado na lavoura e agora todo mundo pode plantar com essa tecnologia e a colheita é ótima. Beleza. A gente vai criar alguma disputa. Disputa pelo quê? Não sei. A nova tecnologia? Pela posse da maior quantidade de alimento? Pela gasolina? Não sei. Sempre vai ter uma disputa nova. Essa frase, ela não é a frase em si que é o problema. Porque a frase é simples. É preto no branco. Escuridão e luz. E se você pensar, ah, só existe luz. Ok. O que é luz? É luz. E o que é luz? É luz. Beleza. Luz é luz. E aí? E luz é, além de luz, é o quê? Não é mais nada. Luz é só luz. E o que é não luz? Não tem não luz. Só tem luz. E aí você pensa, beleza. Então eu sei tudo o que tem que saber. Exatamente. Você acabou de ser onisciente. Porque você criou um conceito sem contraste de qualidade. Então aquilo que é pleno e perfeito e único é a qualidade absoluta. Então se você chega e fala, só tem um Deus. Beleza. O Deus é perfeito. Se tem mais de um, vai disputar. Se tem mais de uma opinião, vai disputar. Se tem política, vai disputar. Se tem conhecimento, vai disputar. Entendeu? Não tem como não disputar. Esse é o dilema. Aí você chega e fala, só tem escuridão. Beleza. Só tem escuridão. Chega aí e para nisso. Porque não tem como. Se aquilo é definido e ponta no final, não tem contraste, não tem utilidade, não tem qualidade, não tem referência material. Tipo assim, se existe uma fruta no mundo. Qual fruta? É maçã. Só tem a fruta, maçã e o arroz da fruta. Não tem mais fruta. Só essa fruta. Essa fruta é existente e única. Ela é única e insubstituível. E ela por isso, também por ser insubstituível, é fruta. E você vai pensar, eu quero comer uma fruta. E você vai comer maçã. Eu quero comer uma fruta. Você vai comer maçã. Tem maçã para todo mundo? Não sei. Mas se não tiver, é disputa. Tem ou não tem? Aí tem maçã para todo mundo e só tem maçã. E é universal. Ninguém passa a forma porque sempre tem maçã. Beleza. E agora, qual a disputa? A disputa agora é para quem come mais. A disputa agora é para ver quem acerta o alvo com a maçã, já que a maçã é infinita. A disputa agora é para ver qual a tonalidade da cor da fruta. Não, só tem uma cor. A cor é perfeita em todas elas. É vermelho. Então, tem uma cor vermelha, tem uma fruta maçã. Ela é infinita. Então, a gente vai delineando um conhecimento definitivo. Porque é absoluto. Porque só aquilo é real. E você percebe que se aquilo só é real, se só aquilo existe, não tem mais unidade. Digamos assim, é muito complicado fazer assim. Quem sou eu sem o outro? Tenta dizer quem é você sem o outro. Quem é o outro sem você? Tenta analisar o outro sem que você seja algo diferente do outro. Tenta ser igual ao outro. Como assim? Dá um puta de um bug. Esse é o ponto que eu quero debater. E essa do eu e o outro é muito central. Essa frase é... Eu falei que ela é triste, cara. Por que ela é triste? Porque ela é um pé no saco. Ela é uma dicotomia que pode ser até unívoca. Luz e escuridão estão emboladas no mesmo universo. E tem um universo? Ou tem mais de um? E nesse universo interno, tem mais luz ou mais escuridão? Em qual lado você está? Você gosta dos dois? Tem duas frutas com duas cores infinitas? Qual o outro objeto de disputa dentro do mundo? Você está pacificado? Você já está conceituado? Qual o outro objeto de disputa? Pode não ser a luz nem a escuridão, mas pode ser o lápis azul. Ou o lápis preto. Pode ser... O tamanho do meu quintal. Ou o animal de estimação que eu tenho. Ou a roupa que eu uso. Não interessa. Sempre vai ter algum tipo de contraste criado na cultura, na interação. Que vai dar uma desarmonia na relação. Aí você pode pensar. Mas será que as sociedades primárias, primordiais ou originárias eram assim também? Eram. Mas de um jeito diferente. A língua tem contraste. Tem coisa que é, tem coisa que não é. Tem coisa que é melhor, tem coisa que é pior. Mas as consequências são outras. As consequências de domínio, controle e posse no sentido militar, territorial, que é muito eurocêntrico. Ou de uma tradição, digamos, bélica, que venceu no mundo, teoricamente, a civilização cultural branca. A civilização europeia, grega e tal, os romanos, whatever. Que o certo era o poder e a força. Agora o poder e a força não é mais o poder e a força necessariamente através da morte, da destruição, do domínio territorial ou escravidão. Mais ou menos. Mas agora na base do comércio, na base do salário, na base da política, na base do, sei lá, carteira assinada, das regras sociais. Qual regra social? Ler e escrever. Qual regra social? Trabalhar, pagar imposto, aposentar, assinar carteira ou não, dirigir com carteira de motorista ou não. Regras, entendeu? Você é permitido ou não é permitido? Permitido ou não é permitido? Ah, eu quero casar com alguém. Então você tem que pedir. Vai ter que pedir pra família ou a pessoa é independente? Se ela é independente, qual o tipo de independência? Como que você vai cortejar? Tem outras pessoas cortejando ou ela é acessível? Ou só tem você como parceiro possível? E se você é o único parceiro possível, ela pode ainda negar? E falar, não, quero ficar sozinha, você que se dane? Pode, ainda pode. Então tem um contraste de vontade. Tem identidade, tem individualidade. É eu e o outro, né? Aquele contraste que eu falei agora há pouco. Então quando você vai analisando, tô fazendo um brainstorm louco aqui, mas enfim, quando você vai brincando com a frase, brincando com a existência bolsonarista, petista, esquerda, direita, a favor da Ucrânia, a favor da Rússia, contra a fome no mundo, a favor das viagens na Europa, não sei. A favor de comprar um apartamento ou a favor de doar o dinheiro em vez de comprar apartamento para as pessoas que estão sem terra e sem teto? Não sei. Não sei, assim, é ambíguo, porque isso aqui é vontade coletiva, vontade cultural, é sempre moral, é sempre valor, né? Um valor cultural, um valor individual, um valor de bons costumes e de aprendizado no ensinamento da família, no berço familiar, entre outras coisas, né? Por assim dizer. E é isso, cara. Eu sinceramente acho essa frase triste, incrível. Mas ela é uma das frases mais simples e ao mesmo tempo mais tensas que tem, porque tem qualidade. Filósofo tem qualidade, debate de conceito tem qualidade, verdades sobre a natureza e definições como da biologia, vou definir que é a origem da vida, vou definir que é uma bactéria, vou definir que é uma cadeia alimentar, vou definir que é um ser mamífero de semelhanças com outros seres vivos que tem esqueleto, características de nascer, e mamar, entre outras coisas e blá blá blá. Eu vou criando várias organizações por semelhanças e vou fazendo cadeias racionais de contraste, porque um é um, o outro é o outro e os dois não são iguais. Assim como o hidrogênio é diferente de hélio, assim como dentro do hidrogênio o elétron é diferente do próton, um é negativo, o outro é positivo e o nêutron é o neutro, é o terceiro. Tem uma terceira diferença. E ainda tem as forças das partículas, tem a força da de Higgs, que é a gravidade, tem a luz, que é os fótons, em outras partículas e vai dando aquela massa de contrastes que se somam e dão uma unidade e não faz sentido ter indivíduos sem unidade e funcionar coletivamente e ao mesmo tempo as partes são ditas como partes, mas elas funcionam no todo. Você não consegue chegar e falar, olha que legal, existe um... Ah, eu tava pensando, eu perguntei pro chato GPT, tira os fótons da natureza, o que acontece com a natureza, perde a energia eletromagnética, perde a transferência de cadeia de elétrons. Eu pensei, caramba, mas se perde tudo isso, perde a coesão dos átomos, perde a coesão da física quântica, perde a coesão de toda a existência. Se acabar com os fótons, você acaba com a existência. Se acabar com os elétrons, você acaba com a existência. Se acabar com os prótons, você acaba com a existência. Você precisa dessas partículas nomeadas, que a gente nem conhecia 200, 300 anos atrás, que a gente foi criando em teorias. Caso elas não existam como elas são agora, não faz mais sentido, desaba o quebra-cabeça, desaba o castelo de cartas. Porque você tirou uma carta que sustentava o todo. E é por isso que eu não gosto de conhecimento, eu não gosto de episteme, conhecimento no sentido dogmático, no sentido de controle, porque é um castelo de cartas. O que eu falo é que durante 15 minutos é um castelo de cartas. Quem sou eu? Como eu posso ser eu? Como é que eu sou o outro? Ou eu? Não sei. Como é que é bom ou ruim? O que eu falei aqui é bom ou ruim? Tem sentido ou não tem sentido? Faz sentido no âmbito temporal de um quinquilhão de anos da existência do universo? Ou não faz? Não sei. Eu não tenho resposta para as coisas. Eu tenho perguntas. E perguntas também não dão lugar nenhum. Então eu fico aqui brincando com o fluxo do caos. É isso que eu faço? Tá. E vou parar por aqui porque é isso, cara. Não tem como dizer. Essa frase é triste. Triste por quê? Porque é real. E é real por quê? Porque é guerra. É fome. É sede. É frio. É necessidades afetivas. É competição. É atrito. É nome. É posse. É perda. É cor. É sentir. É ausência de sentir. É corpo. É sangue. É órgão. Não sei. Ih, tá me chamando. Peraí, 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 peraí. Meu irmão tá ligando pra mim. Eu vou até cancelar o vídeo, né? Até com um barulhinho diferente aí de fundo, né? É... Eu vou mandar mensagem pra ele. É, mas aí. Até mais aí, pessoas. Desculpa aí. Mas, por forças maiores, eu tenho que responder aqui a família. E acabo assim, né? É aporético, né? Fazer o quê? Tá no fim do vídeo mesmo. Já se estendi demais. Obrigado pela presença. E eu ouço um barulhinho de fundo aí do telefone bonitinho, que é uma música muito legal do Linus, né? Do Snoopy. Ele parou a ligação porque eu não atendi. É... Snoopy. É... Do Charlie Brown. A série do Peanuts. Muito boa. Essa musiquinha é o meu toque de telefone eterno. Eu adoro essa música. Essa aí é Linus e Lucy. Se não me engano. É, acho que tá aí. Então é isso. Até mais aí, galera. Olha aí. Até tem um... Um easter egg da musiquinha no meu celular. Que louco, né? Falou. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.